É um começo de jogo com esperança e contenção do torcedor do Criciúma. O experiente artilheiro Wellington parte. Ele chuta de pé direito no centro do gol, Rogério. Partiu. Fez graça, pé direito na bola. O gol! Wellington! Gol do Criciúma! Mal começa o jogo, o torcedor caparinesse comemora o gol de abertura do placar. Deu aquela caminhadinha para lá de nenhuma, bateu firme, bateu bem, tirou o Rogério. O torcedor vibra, ainda há clima até para dancinhas do Wellington Paulista e dos jogadores do Criciúma. 1 a 0 no placar. Olha lá.